Alô, que opina é grande! Joga a mãozinha pra cima e faz quatro, é cinco, quatro, cinco, quatro, cinco, é quarenta e cinco! É trabalho, é Romero e é Nivaldo! Alô, que opina é grande, todo mundo de amarelo, eu sou quarenta e cinco, meu prefeito é Romero, vai! E todos irmãozadas, todos juntos com alegria, vota quarenta e cinco, é Romero, mora, mora, Campina! Quarenta e cinco, prefeito é Romero, quarenta e cinco, é ele que eu quero! Campina toda, veste amarelo, prefeito é Romero! Quarenta e cinco, prefeito é Romero, quarenta e cinco, é ele que eu quero! Campina toda, veste amarelo, prefeito é Romero! Sacode Campina, levante essa bandeira É quarenta e cinco, Romero na cabeça Levante suas mãos e passa com carinho Faz quatro, faz cinco, é quarenta e cinco Quarenta e cinco, prefeito é Romero Quarenta e cinco, é ele que eu quero Campina toda, veste amarelo Assim, prefeito é Romero Quarenta e cinco, prefeito é Romero Quarenta e cinco, é ele que eu quero Campina toda, veste amarelo Campina, prefeito é Romero Alô, nação quarenta e cinco, esporte Campina grande Joga a mãozinha pra cima, vai aqui na palma da mão Vai, 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 vai O comentário em Campina que Romero fez e faz O comentário em Campina que Romero fez e faz E fez e faz, e fez e faz E com simplicidade vai fazer muito mais Eu sou quarenta e cinco e eu visto amarelo E toda Campina decidiu que quer Romero Sou quarenta e cinco e eu visto amarelo E toda Campina decidiu que quer Romero Eu já sei que em Campina todos querem, querem mais Que é Romero, né pai? Que é Romero, né pai? E tá bem querendo Enivaldo porque sabe que é capaz Que é Romero, né pai? Enivaldo, né pai? Eu já sei que em Campina todos querem, querem mais Que é Romero, né pai? Que é Romero, né pai? E tá bem querendo Enivaldo porque sabe que é capaz Que é Romero, né pai? Enivaldo, né pai? E já é certo, nem vem, não vou mudar Já decidi, tô quarenta e cinco, vou votar Em Romero eu vou votar Voto nele de novo porque é ele que eu quero Trabalho, humildade e amor, a Campina é Romero Meu prefeito é guerreiro e Campina aprovou É quatro, é cinco, é quarenta e cinco com amor Campina! Prefeito é Romero, voto em Romero sim E Campina grita sim É Romero é quarenta e cinco, é Romero é quarenta e cinco Voto em Romero sim E Campina grita sim É Romero é quarenta e cinco, é Romero é quarenta e cinco Vamos dar a volta no trio, vem, vamos dar a volta no trio Campina grande e tira o pé do chão Vem, vem, joga a mão pra cima na geral Todo mundo, todo mundo, agita, agita, agita 45